Olá meus amores, hoje mais um dia de quarentena aqui na Suíça. Eu e a Marguerite estivemos a gravar um pequeno vídeo para vocês, para vocês mostrarem as vossas crianças, para elas entenderem um pouquinho do que se passa neste mundo. Aqui na Suíça cada vez há mais casos, de ontem para hoje há mais de mil casos e nós continuamos em casa, façam como nós, fiquem em casa, protejam vocês e os seus e então nas mãos e na boca de uma criança eu deixo-vos aqui um pequeno vídeo para vos explicar. Beijinhos, venham daí conosco. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco como é estar em casa por causa do coronavírus. E aí então, nem vai ter vinheta. Então vai. É uma tristeza. Só pode estar a comer na casa do banho ou na internet. Ou na varanda olhar as outras crianças boas e brincar lá fora. E então, olha, a água é o nosso mundo. Os orágãos é o coronavírus. O coronavírus está em todo lado. E então, o detergente é lavar as mãos e ficar em casa. E se nós lavarmos as mãos e ficar em casa, olha o que acontece com o coronavírus. Nada. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar como é. É seca estar em casa com o coronavírus lá fora. Então, olha, é uma seca. Só se pode estar na casa do banho, a comer ou na internet. Ou estar a olhar as crianças que são mesmo assim, que não têm mania, não sabem o que pode acontecer. Mas, olha, isto agora eu vou explicar o que é o coronavírus. O óleo é o nosso mundo. Os orangãos é o coronavírus. E o sabonete é lavar as mãos e ficar em casa. E olha o que acontece com o coronavírus. Ele vai-se embora. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem-se o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho. Tchau!